Música Eu só gostaria de registrar que, há 10 anos atrás, eu ganhei o meu presente de aniversário para a vida toda. Conheci a mulher que, desde aquele momento, me faz rir, me consola, está sempre ao meu lado, me dá força. Eu sempre soube que ela seria sempre a minha vida, desde o momento que a conheci. Música 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 Música